Olá, tudo bem por aí? Hoje o assunto do vídeo será mão direita. Vou falar um pouquinho de como a gente pode posicionar o braço, de como a gente pode realizar os movimentos com cada dedo para fazermos um dedilhado hoje, tá bom? Antes de ir para o violão, vamos dar uma olhada nas nossas unhas. Isso mesmo, nós violonistas temos as unhas da mão direita um pouquinho mais compridas, tá? E lixamos ela de maneira a deslizar pela corda do violão, ajudando a gente a ter uma maior variedade de timbres e dinâmicas ao tocar o instrumento, tá bom? Eu vou colocar umas imagens que eu vou tirar desse livro aqui, ó, Grande Educador e Pedagogo do Violão Brasileiro, tá? Esse livro aqui do Henrique Pinto, tem umas imagens legais detalhadamente da unha ali, tá bom? Acompanhando as imagens, podemos reparar que o formato da unha acompanha, né, o formato do dedo, tá bom? Então a gente vai lixando ela de uma maneira que a gente obtenha esse formato. Cada pessoa tem um formato de unha, tá? Então isso vai influenciar também na maneira correta de lixar. Isso a gente vai descobrindo com o tempo e com a prática, tá bom? Pra isso eu uso uma lixa de unha comum, tá? Onde eu encontro, eu venho aqui no cantinho, tiro um pouquinho dessa lateral, tá? E muito legal uma lixa d'água. Essa lixa a gente consegue polir, tirar qualquer rebarba que fique, tá bom? E consegue acertar uns detalhezinhos, tá? Feito esse trabalho com a unha, né, que deve ser feito com cuidado, a gente pode reparar pela próxima imagem, onde que está o ponto de contato do dedo e da unha na corda. Na imagem nós temos três pontos, o ponto A, ponto B e o ponto C. O ponto A é o ponto de contato, é o primeiro ponto que você vai encostar o dedo na corda ali, tá? O ponto B você vai sentir que a partir daí o seu dedo e sua unha vão deslizando pela corda até o ponto C, onde você tem esse ponto de desligamento, tá? do seu dedo e da sua unha com a corda. Se o ataque for frontal, esses pontos vão mudando. E é exatamente isso que vai dar todo o sabor e colorido aí, pra hora que você for tocar violão. Você vai ter variações de timbre e dinâmica a explorar, tá bom? Com essa variação do ângulo do ataque na corda. Vamos ver isso na prática, um pouquinho? Bom, o braço direito deve estar relaxado e o ombro, a gente vai evitar essa tensão no ombro, tá? Relaxar os ombros, deixar eles na mesma altura, tá bom? E se você tiver com alguma manga comprida, que está escorregando muito, pode fazer assim que nem eu, tá? Porque a gente vai apoiar o antebraço pulso, na direção do cavalete aqui, ó, tá? Nesse ponto que une o tampo do violão com o corpo, essa lateral aqui, ó, tá bom? E relaxar o pulso, tá? Eu não estou fazendo esforço nenhum e a minha mão cai naturalmente na boca do violão. Bom, já encontramos o nosso ponto de apoio para o antebraço, tá? Agora vamos relaxar os dedos, posicionar um em cada corda, polegar na sexta, indicador na terceira, dedo médio na segunda e o anelar na primeira corda. Relaxem os ombros e permaneçam confortáveis aí, né? Com a sua postura aí, tá bom? Importante a gente estar sem tensões no corpo, tá bom? Nós vamos começar movimentando o indicador, né? Com essa falange aqui, ó, para cima e para baixo. Para fazer esses exercícios é muito legal usar um metrônomo, tá bom? Pode ser um metrônomo digital do celular de vocês, ou esse daqui que é super moderno, ah, ele é de corda, tá bom? Ele é mais antigo do que o celular, mais antigo do que muita coisa aí. Bom, eu vou colocar aqui 60 batidas por minuto. Vou fazer o movimento combinado aí, nesta falange, para cima e para baixo. E nós vamos seguir da mesma forma para o dedo médio, e o dedo anelar. Observe. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom, nesse primeiro passo, nesse primeiro exercício Nós já descobrimos onde vai ser o nosso primeiro ponto de contato com a corda E já estamos craques, já estamos movimentando essa falange E colocando no ponto certo Essa aí é a ideia do exercício, desse primeiro passo No próximo passo, no próximo exercício Nós vamos realizar o toque E vamos fazer isso bem devagar Observando Primeiro o nosso dedo vai preparar o toque Então vamos posicionar o dedo na corda Como nós já praticamos A nossa falange aqui vai se movimentar para trás E tocar a corda Vejam que o meu dedo quase que encosta na palma da mão Então o primeiro movimento é Apoiar Preparando o toque Tocar a corda E voltar Quando eu volto eu não encosto na corda Vejam bem Eu volto E fico bem pertinho dela Posicionado para o próximo movimento Para repetir esse toque São três movimentos Prepara Toca E volta Vamos fazer isso com o metrônomo Prepara Toca E volta Repetimos esse mesmo exercício Com o dedo médio Com o dedo médio E o dedo anelar Observe Repara Toca E volta E volta Música Muito bem pessoal, esses exercícios devem ser praticados diariamente, para que vocês sintam uma evolução, vocês vão perceber mais domínio nesses movimentos e não para por aqui. Eu vou preparar para vocês uma segunda parte de estudos para a mão direita, com uma sequência desses que vocês acabaram de fazer. Vão praticando, qualquer dúvida escrevam nos comentários e até a parte 2 do vídeo sobre a mão direita. Falou! Falou!